Olha que lugar lindo, pessoal, aqui. São baias aqui nasceram aqui na beira do barranco. Aqui não é canto de passarinho, não, hein? Estou achando que há alguma perereca cantando aqui. Ai, que merda. Estou achando que o homem tem um barranco que é um barranco que é um barranco que é um barranco. Amém. Amém.